Só que tem toda uma história por trás disso, né, Delício? Não é só o cara me chamou depois que acabou a Copa São Paulo. Que é o seguinte, o cara me chamou e, pô, vendeu balinha juca pra mim e falou assim, vamos fazer um contrato profissional com você. Bati o contrato, bater o contrato profissional, eu assinei o contrato profissional com Corinthians. No Corinthians. Eu assinei o contrato profissional, levei a minha mãe lá, nós choramos voltando pra casa. Mãe, agora... Já era. Já, agora eu vou ser o homem da casa, mãe. Agora a senhora vai parar de trabalhar. O maior objetivo meu, mãe, agora eu vou realizar. Agora a senhora não vai trabalhar mais. Eu que vou cuidar da senhora. Porque a minha mãe, a minha mãe foi, ela foi mãe, foi pai. O maior exemplo pra mim, cara, de alguém que realmente se dedicou à vida, que deu o melhor, foi a minha mãe, pra família. E a minha crise era essa. Mãe, eu preciso trabalhar pra ajudar a senhora. E um dia a senhora vai chegar o dia que eu vou falar pra senhora assim, mãe, para de trabalhar porque agora da casa cuido eu. Quando a gente foi pro Corinthians assinar esse contrato, Delício, nós choramos demais voltando pra casa. E a gente fazendo planos. Agora a senhora vai parar de trabalhar. Ah, eu vou cuidar agora, as coisas vão mudar, porque eu vou ser um jogador profissional e tal. Voltamos pra casa. Caraca sonhos, hein, Ricardo? Voltamos pra casa. E aí depois eu me lembro que no mês seguinte eu fui receber, né? Eu fui no departamento profissional, porque ainda eles não tinham pedido meus documentos, não tinha pra abrir conta no banco. Não tinha falado nada. Eu fui lá receber. Eu falei assim, olha, seu nome não tá aqui. Eu acho que você tá ainda no amador, né? Eu falei, não. Eu fiz o contrato profissional. Ele falou, não, faz o seguinte, vai lá e depois você volta aqui. Quando eu cheguei lá pra receber, tava lá a minha ajuda de custo. Ricardo, tá aqui. Tá no carro, mano. Ah, beleza. Mas peguei e fui lá no departamento de Futebol Amador. Cheguei lá, falei com o diretor. Falei, cara, me expliquei o que aconteceu. Ele falou assim, cara, o que aconteceu é o seguinte. Assim, ó. O que aconteceu é o seguinte. Você não é jogador pro Corinthians. O nível seu é de quarta divisão de campeonato. É por isso que não foi registrado o seu contrato profissional. Seria um erro registrar você como profissional no Corinthians. Desse jeito? Desse jeito. E eu sozinho. Falei assim, cara, eu pensando assim, e agora? O que eu vou falar pra minha mãe? Eu não tava nem ouvindo o cara só, né? Tipo assim, e agora? O que eu vou falar pra minha mãe? Vou ter que voltar pra casa. Vou ter que dar notícia pra ela. Aí eu falei pro cara, tá, me dá a minha liberação aí. Deixa o tempo, né? O tempo coloca as coisas no seu devido lugar. Se você tiver certo, não tá. O tempo vai comprovar isso daí. Sair de lá destruído, assim, emocionalmente destruído. Só pensava na minha mãe. O que eu vou falar pra minha mãe? O que eu vou falar pra minha mãe? Quando eu cheguei na frente da minha mãe, eu comecei a chorar. Falei, o que foi? Falei assim, mãe, acabou. Fui mandado embora. Falei, mas como foi mandado embora? Aí eu falei, não, tudo aquilo lá foi uma mentira. Aconteceu isso, isso, isso. Eu falei, não é possível. Nós choramos. E eu falei assim, mãe, tá decidido. Parei de jogar bola. Agora eu vou ser o homem da casa. A senhora decidiu ficar viúva. 19 anos. 18, 19, 20 anos. 19 anos. Foi ali, meados de fevereiro, março de 99. A senhora decidiu ficar viúva depois que o pai morreu. Eu tinha só 8 anos de idade. Eu vi a senhora perdendo a saúde. Como eu tô vendo a senhora perdendo a saúde pra cuidar de todos nós. Agora eu vou ser o homem da casa, vou trabalhar. Ela falou, não. Eu vou continuar sendo o homem e a mulher da casa. Porque você parou de estudar, investiu no seu sonho. E não vai ser agora que você vai parar com isso. Aí ela falou assim pra mim. Foi um divisor de água. Ela falou assim, ó. Eu ainda tenho saúde pra segurar a barra até você realizar o seu sonho. Eu ainda tenho saúde pra cuidar da casa. Quando a minha mãe falou isso daí pra mim, eu me senti, e eu sempre falo isso pras pessoas, eu me senti um barril de pólvora. E essa palavra da minha mãe foi uma faisquinha, assim. Me explodiu. E eu entendi, Denilson, que o que eu mais precisava eu tinha. Que era o apoio da minha mãe, cara. Eu entendi que ali tava diante de mim a torcedora mais fiel e que acreditava em mim, cara. Então eu falei assim, mãe, então eu vou. Se a senhora acredita em mim, pela senhora e também pelo meu sonho, eu vou. Então a sabedoria, muitas vezes, dos nossos pais, mesmo não tendo estudos, estudo, faz uma diferença, né? Total. É óbvio que cada um tem uma... Mas você sabe que sabedoria e estudo não tem nada a ver, né? São coisas bem diferentes. Sim, buscar a inteligência com o estudo e a sabedoria, a vida vai te... A sabedoria eles nascem com ela e tal. E eles nos ensinam. Sim, é que aonde eu quero chegar, porque ao longo da nossa trajetória, ao longo da nossa vida, nossa vida, todos nós, em algum momento você precisa de alguma palavra. Ou essa palavra vai te arrebentar, ou essa palavra vai fazer o que fez com você. A faisquinha da pólvora e foi que... Porque se nesse momento a tua mãe fala, filho, vem cá, me dá um abraço, é isso. Faz isso que o seu coração está pedindo. Você ia falar, larguei a bola. E você ia trabalhar para ajudar a sua mãe. Só que alguma coisa no coração dela falou, não. Não. Eu tenho saúde ainda e vamos que vamos que vamos. Eu seguro. Entendeu? Eu não segurei até agora. Exatamente. Eu estava diante de uma decisão muito importante. Uma decepção que mexeu muito comigo. Sim. Tá? Que eu voltei para casa destruído. E um posicionamento de uma mãe que ali eu enxerguei que ela estava me dando um direcionamento profético. Exatamente. Falou assim, olha, você vai e você vai realizar o seu sonho, porque eu acredito em você. Esse é o poder de uma palavra de um pai e de uma mãe liberado sobre a vida de um filho. Tem o poder de dar um direcionamento profético na vida. Falou assim, você vai porque você vai conseguir e eu vou continuar cuidando da casa. E então eu decidi ouvir essa voz. Mesmo diante do apoio da minha mãe, eu poderia decidir, Denilson, largar. Falou assim, não, eu não quero mais. Já sofri bastante. Já passei por várias situações, mãe. Que a senhora nem sabe. Eu poupei a senhora de coisas que eu passei em concentrações. Eu poupei a senhora de coisas que eu enfrentei e que eu passei ao longo desses três anos e pouco que eu estou dentro desse clube. Mas eu vou porque eu tenho esse sonho e eu quero chegar lá. Porque esse é o meu sonho, mãe. Um dia eu vou proporcionar para a senhora uma vida digna, de rainha, como a senhora merece.